No concurso 2.772 da Mega Sena, com um prêmio acumulado estimado, em 40 milhões de reais, o sorteio está programado para ocorrer, no dia 10 de novembro de 2024, uma terça-feira. No concurso anterior, de número 2.771, as dezenas sorteadas foram 07, 13, 14, 33, 38, 50, com uma distribuição equilibrada, de 3 dezenas ímpares e 3 dezenas pares. Neste sorteio, 94 apostas acertaram a Quina, garantindo a cada vencedor um prêmio de R$ 37.663,95. Além disso, houve 6.858 ganhadores na quadra, que receberão R$ 737,49 cada um. Agora, antes de começarmos o conteúdo, gostaria de pedir sua participação. Deixe seu like, pois isso é muito importante, para o crescimento do canal. Compartilhe este vídeo e não se esqueça, de se inscrever no canal. Agora, uma rápida correção no concurso 2.771, mencionado no vídeo, anterior do canal. Vamos começar com as dezenas sugeridas. Sempre menciono a importância, de observar essas dezenas. No último sorteio, 3 das dezenas sugeridas apareceram. 07, 14, 33. Além disso, se prestarmos atenção, algumas dezenas ficaram próximas, com variações de menos 1 e mais 2. Embora não possamos prever com certeza, focar nas dezenas sugeridas, junto com seus estudos e análises, pode aumentar suas chances, de um bom resultado. Reparem que na soma da data, duas dezenas surgiram. 50 e 38, também próximas com variações, de menos 1 e menos 2. Na tabela das 15 dezenas mais atrasadas, apenas a dezena 07, apareceu no resultado. Utilizando a técnica da amarelinha, observamos que as dezenas 07, 13, 14, foram sorteadas, presentes tanto na vertical, quanto na diagonal. Se você, usou essa técnica e conseguiu, alguma premiação, compartilhe sua experiência nos comentários. Agora, para o próximo concurso, o 2.772, com um prêmio estimado em 40 milhões de reais, vamos iniciar o conteúdo com a técnica em Z. A soma total, dessa técnica é 155, e ela já está formada. Você pode utilizá-la tanto na horizontal, quanto na vertical e diagonal. Deixe nos comentários, o seu palpite em, relação à técnica em Z, destacando as dezenas que você, mais visualiza. A seguir, apresentamos as dezenas sugeridas para o concurso 2.772. Como mencionado no início do vídeo, há grandes chances de uma, duas ou até três dezenas ou mais, aparecerem no sorteio. Portanto, fique atento, analise e estude as dezenas sugeridas. Veja quais aparecem com mais frequência, nos seus estudos e não se esqueça, de, incluí-las nas suas apostas. Soma da data do sorteio. 10 de setembro de 2024, igual a 27. 10 mais 20, mais 24, igual a 54. 10 mais 9, igual a 19. 10 menos 9, igual a 01. Na outra soma. 54 menos 19, igual a 35. 19 mais 27, igual a 46. 54 menos 27, igual a 27. 27 menos 1, igual a 26. Ao somar a data, ao somar a data, do sorteio para o concurso 2.772, as dezenas obtidas foram. 19. 54. 27. 01. 35. 46. 27. 26. Lembrando, pessoal, que é possível que algumas, dessas dezenas apareçam, ou que números próximos a elas sejam sorteados. Então, analisem com cuidado e fiquem atentos, a essas dezenas. Em seguida, apresentamos a tabela atualizada, com as 15 dezenas mais atrasadas. Compartilhem nos comentários, quais dessas dezenas vocês, acreditam que podem aparecer no próximo sorteio. Agora, vamos para a técnica do X, com os finais. 72. O canal formou um conjunto de 20 dezenas, consideradas as melhores. No entanto, sintam-se à vontade para modificar, ou alterar conforme preferirem, de acordo com suas estratégias. Seguem também os palpites, para o concurso 2.772. Letra A. 01. 19. 27. 35. 46. 54. Letra B. 03. 21. 29. 37. 48. 56. Letra C. 09. 27. 36. 43. 54. 58. Lembrando que esses palpites, não garantem ganhos, pois os, resultados da mega-sena, são aleatórios. No entanto, sintam-se livres para utilizá-los, se desejarem. E lembrem-se de trabalhar a estratégia, de aproximação. Em seguida, temos a técnica da amarelinha, para o concurso 2.772, com as dezenas já posicionadas. Apliquem-nas tanto na horizontal, vertical e diagonal. Compartilhem nos comentários os palpites, que vocês visualizam utilizando essa técnica. Essas são as dicas de hoje. Desejo boa sorte a todos, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho